Hoje vocês conhecerão uma obra que serve como antídoto contra mentiras feministas. Antes de começar o vídeo de hoje, eu já quero dar os meus recadinhos. O primeiro deles é que o YouTube não tem notificado meus inscritos pelo fato de eu ter ficado um bom tempo sem postar vídeo. Então peço que você confira aí no sininho, nas notificações, se está marcado em todas as notificações. Caso contrário, o YouTube vai te notificar só eventualmente. Então verifica aí certinho. Outra coisa que eu quero pedir é que você me ajude a voltar aqui com os vídeos. Então compartilha com seus amigos, deixa like e comentário já aqui no início do vídeo. O segundo recado é que toda vez que eu posto uma resenha aqui no YouTube, eu sempre deixo um link na descrição do vídeo para você adquirir o livro se for do seu interesse. E ao comprar através do meu link, você contribui com o meu trabalho sem pagar nada mais por isso. E o terceiro e último aviso é que se você gosta muito do meu conteúdo e quer contribuir de forma mais direta, você pode acessar o meu novo perfil lá no Apoia-se. Eu não tinha perfil lá ainda, criei recentemente, então fica essa opção também. Dados os avisos, vamos para a resenha. Bom, este livrinho aqui foi publicado pela Bide Editorial e organizado pela Ana Campagnolo, que é deputada estadual em Santa Catarina. Eu digo que a Ana organizou esse livro porque ela não é a única escritora aqui. Ela convidou mais de 10 pessoas que colaboraram com artigos para enriquecer o conteúdo deste livro. Logo na introdução, nós vemos que a Ana diz aqui a motivação para escrever esta obra. E o intuito dela é trazer um conteúdo mais acessível, mais fácil, mais simples em relação ao primeiro livro que ela escreveu, Feminismo, Perversão e Subversão, que também já tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam acessar se é que ainda vocês não viram esta resenha. Bom, ela diz aqui, e eu concordo muito com ela, que no mundo ideal todo mundo deveria estudar profundamente um tema para chegar a uma conclusão. Mas infelizmente nós não vivemos em um mundo ideal. Os jovens estão sendo bombardeados por todo tipo de ideologia nas escolas e nas universidades e com certeza o feminismo é a principal dessas ideologias. E esses jovens não sabem se defender diante desse cenário, então, se torna muito importante a gente ter um conteúdo assim, simples, didático, para ajudar essas pessoas. Então, qualquer pessoa pode ler esse livro aqui, porque vai entender tranquilamente o porquê de muitas alegações feministas serem mentira. Inclusive, aqui no final, vocês podem conferir uma bibliografia muito boa e se você quiser aprofundar um pouco mais o conteúdo, tem a opção, então, de pesquisar aqui de acordo com a bibliografia no final. Bom, são 15 capítulos no total e o título de cada capítulo da obra apresenta uma mentira feminista que ouvimos muito por aí. E o conteúdo de cada capítulo vai apresentar justamente a resposta que desmistifica essa mentira. Essa forma de organizar o conteúdo me lembrou bastante o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, onde o autor vai também rebatendo cada mentira que contam por aí para dar respaldo às políticas desarmamentistas. E esse é um formato de livro que me agrada muito, porque fica muito fácil você voltar a consultar o livro, os capítulos são curtos. Então, realmente, eu gosto bastante. Bom, como os capítulos são bem curtinhos, se eu abordar um por um, eu ia acabar falando o conteúdo da obra inteira. Então, eu optei por comentar do primeiro ao quinto capítulo e, se vocês tiverem mais interesse, terão que ler a obra toda, ok? Então, vamos para o primeiro capítulo intitulado As mulheres são sempre oprimidas e os homens sempre privilegiados. Este primeiro capítulo foi escrito pela Ana Campagnolo e também pela Catarine Caldeira. E como o assunto é bem amplo, nós veremos aqui respostas bem rápidas para diversos temas que se enquadram dentro dessa premissa de que as mulheres são sempre oprimidas e os homens sempre privilegiados. As autoras vão dizer, por exemplo, que não faz sentido essa narrativa de que os homens estariam sempre procurando uma forma de oprimir as mulheres, sendo que na melhor oportunidade que eles têm de fazer isso, que é a guerra, eles não fazem. Na verdade, ao contrário, eles vão para o campo de batalha com o intuito de proteger as suas mulheres, as suas filhas. E quando o assunto é trabalho, algo bem parecido acontece. Em vez dos homens assumirem as melhores profissões e deixar o que há de pior para as mulheres, não, eles fazem ao contrário. Eles compõem majoritariamente os postos de trabalho mais insalubres e perigosos, o que não faz sentido novamente, já que segundo as feministas, eles visam oprimir as mulheres o tempo inteiro. Ainda sobre isso, é curioso perceber que mesmo que os homens estejam, de modo geral, em desvantagem em condições de trabalho, as feministas costumam também reclamar da tal da desigualdade salarial. Elas alegam que as mulheres estão ganhando menos que os homens quando exercem exatamente a mesma função. Aqui no Brasil, usam muito essa narrativa para comparar a jogadora de futebol, Marta com o Neymar, como se eles ocupassem o mesmo cargo e trabalhassem na mesma empresa e desempenhassem a mesma função, o que não é verdade. Mas o que eu achei interessante que este livro traz aqui é uma entrevista que fizeram com um modelo, na verdade é o bom modelo mais conhecido do Brasil, chamado Marlon Teixeira, e ao ser questionado sobre ele ganhar menos que as modelos mulheres brasileiras, ele respondeu o seguinte, vejam só, abre aspas, não dá para comparar, o salário feminino é muito maior e eu acho que elas merecem mesmo. Quando os homens compram revista de moda? Quantos homens se importam com a nova bolsa que vai ser lançada? Fecha aspas. Ao que me parece, os homens estão bem instalados na realidade enquanto as feministas vivem em um mundo de fantasia. Este modelo homem sabe que se ele conseguir se esforçar e ser o melhor modelo homem do mundo, ainda assim ele não vai conseguir ganhar tanto dinheiro quanto a melhor mulher modelo do mundo. Pois esse é um mercado essencialmente feminino. Enquanto isso, uma jogadora de futebol feminino prefere reivindicar igualdade salarial enquanto ignora completamente o fato dela pertencer a um mercado essencialmente masculino. Ignora o fato de que a maioria das mulheres não assistem e não gostam de futebol. E digo mais, a maioria das mulheres nem entende um jogo de futebol, não sabe nem o que é uma falta, um impedimento. E é claro que eu faço parte desse enorme grupo de mulheres. Futebol é de 4 em 4 anos e ainda assim eu não entendo muita coisa. Bom, mas além da questão do trabalho, vemos que quando se trata de educação e segurança, as mulheres também estão com uma ligeira vantagem. Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres são as que mais permanecem no ensino médio, são maioria nas universidades e são as que mais recebem bolsas de estudos. Em relação à segurança, as mulheres representam menos de 10% das mortes violentas no Brasil, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. Mas mesmo diante disso tudo, muitas militantes feministas insistem em dizer que as mulheres são oprimidas e os homens são privilegiados. Só que algumas feministas começaram a mudar um pouco o discurso e agora elas dizem que tudo bem, as mulheres até têm algumas vantagens, mas que essas vantagens, na verdade, foram conquistadas pelo próprio movimento feminista, foram conquistadas por protestos e passeatas das feministas. Então sim, diante de tantas narrativas e contradições, as autoras deste capítulo fazem uma pergunta que eu acho que é essencial, a gente tem que pensar exatamente nesse ponto. Se os homens são tão poderosos, tiranos, opressores, tanto quanto as feministas dizem que eles são, por que que eles se renderiam a protestos femininos? Então assim, as feministas precisam decidir se o homem é um opressor poderoso e nesse caso os protestos feministas não tiveram influência alguma sobre os direitos das mulheres, ou então parece que o homem não é tão opressor assim e por isso eles sempre escutam as mulheres e as suas reivindicações. Segunda mentira, toda grande escritora e filósofa do passado era feminista. Acredito que você já viu feministas dizendo por aí que algumas mulheres da idade média ou até da idade antiga eram feministas. Então assim, como se não bastasse elas alegarem que todas as mulheres que são bem-sucedidas atualmente devem o seu sucesso ao movimento feminista, agora elas ainda voltam no tempo, sequestram todas as personalidades importantes, as mulheres de destaque, para tentar usar essas mulheres e respaldar o movimento. Essa prática é antiga e tem um nome bem conhecido, anacronismo. Neste capítulo, a Natália Suman, que é mestre em filosofia, vai explicar que ao atribuirmos ideias e sentimentos do nosso próprio tempo ao passado e desconsiderarmos o contexto histórico daquela época, cometemos o erro grave de anacronismo. E é exatamente isso que as feministas fazem quando dizem, por exemplo, que Agostinho de Hipona era machista ou que Hipátia de Alexandria era feminista. O motivo dessa interpretação equivocada da história se deve ao fato de que as pessoas que são movidas pela ideologia não visam olhar para a realidade e reconhecê-la e abraçá-la, não visam se encaixar dentro da realidade concreta, mas ao contrário, elas visam modificar a realidade para que uma fantasia caiba dentro da ideologia. Eu vou ler um trecho aqui para vocês da página 26, que eu gostei bastante para exemplificar esse movimento que as feministas fazem. Abre aspas. Isso é claramente observado quando alguém do sexo, realidade concreta, feminino, afirma-se do gênero, sob a acepção de nome ideológico, masculino. O agente retórico convida o seu interlocutor a negar a sua própria experiência da realidade para aceitar a imposição de uma ideia. A percepção diz, é uma mulher, mas o imperativo conceitual subjetivo o obriga a dizer, é um homem. Fecha aspas. Vocês percebem como nesse exemplo a Natália exemplifica exatamente o que as feministas fazem com as mulheres de sucesso do passado e até do presente, né? Por que não? Não importa se você é uma médica bem-sucedida por conta do seu cristianismo, que embasou uma vida inteira dedicada aos estudos e ao serviço ao próximo, por exemplo. As feministas dirão que só o fato de você ser uma médica bem-sucedida já te torna uma feminista. Da mesma forma, não importa as motivações concretas que Pátia de Alexandria tinha na sua mente e no seu coração para ser uma mestre e para não se casar. O que importa é a motivação que o feminismo atribuiu a ela. Também não importa se Agostinho de Hipona era cristão e disse coisas sobre as mulheres que só fazia sentido dentro da perspectiva cristã. As feministas vão desconsiderar tudo isso e o acusar de machista. Só que a diferença entre o que as feministas fazem com você e o que elas fazem com as personalidades do passado é que você ainda pode tentar se defender e dizer quais são as suas ideias, quais são os sentimentos envolvidos nas suas ações. No entanto, as personalidades do passado não podem se defender e sempre vão acabar com as suas biografias deformadas porque esses ideólogos não se importam, não têm nem um pouco de receio em torcer a história, em torcer, torcer até que a história confesse exatamente o que eles querem. Terceira mentira. Assim como as feministas tentam sequestrar a biografia das mulheres do passado alegando que elas eram feministas, algo muito parecido ocorre quando elas tentam colocar os seus próprios sentimentos nos corações das mulheres que viviam na Idade Média. Supor que todas as mulheres que viveram nesse período eram infelizes e oprimidas certamente é um anacronismo tremendo. E olha, eu já vi esse tipo de informação em conteúdo de escola, em livro didático de escola, como se isso fosse uma verdade absoluta e todo mundo tivesse que ter o conhecimento de que as mulheres na Idade Média viviam oprimidas e sofrendo, enfim. Então, nesse capítulo, o professor medievalista Ricardo Costa vai se dedicar a falar especialmente sobre as mulheres abastadas que viveram na Idade Média. E por que mulheres abastadas? Porque toda essa discussão sobre o homem impedir que a mulher trabalhe, impedir que a mulher saia de casa, impedir que a mulher tenha voz, só faz sentido se estivermos falando de pessoas ricas. Porque, no final das contas, o homem e a mulher pobre sempre trabalharam, sempre cooperaram para sustentar suas famílias. E em quase todos os períodos históricos e todos os povos, culturas, os pobres nunca tiveram muita voz mesmo, independente de ser homem ou mulher. No entanto, faço uma observação. Com essa minha fala aqui, eu não estou supondo que os pobres estão sempre em uma posição de vítima ou que sempre são infelizes, miseráveis. Ter uma posição social favorável e ser feliz são coisas bem diferentes. E nós cristãos não precisamos cair nessa narrativa marxista de ricos contra pobres, certo? Isso eu estou colocando um fato histórico. É assim que sempre foi. Mas então, voltando aqui para o livro, uma das primeiras coisas que o autor vai explicar é que a mulher teve um papel de muita importância na cristianização do Ocidente, por assim dizer. Porque, geralmente, a esposa se convertia primeiro e depois acabava influenciando seu marido. Esse foi o caso do rei dos francos, Clóvis I, que se converteu por influência da sua esposa, Clotilde de Borgonha. Apesar das feministas dizerem que as mulheres não podiam fazer nada na Idade Média, vemos que muitas mulheres tinham um papel tão importante, tão importante, que elas eram educadas não só nos aspectos religiosos, mas também intelectualmente. Além disso, os cargos de poder não foram ocupados com exclusividade pelos homens. Existiram mulheres em posição de governança na Idade Média. Esse foi o caso de Eteo Fleda de Wessex e Matilde de Toscana, por exemplo. Aliás, a Matilde de Toscana, além de governante, também se tornou famosa por seu desempenho militar. Essas duas mulheres servem como exemplo para mostrar que essa narrativa de que os homens na Idade Média amarravam as mulheres no pé da mesa e não deixavam elas fazerem nada, não faz sentido. Mas além dessas duas mulheres, eu preciso dizer que são mencionadas muitas outras aqui, inclusive na página 36 tem praticamente uma lista com nomes de muitas mulheres influentes na Idade Média. Então, se você gosta de estudar esse assunto, tem interesse, vale também pesquisar aqui uma por uma e estudar a fundo, certo? Mas agora eu quero ler para vocês um trechinho aqui da página 37, que eu gostei bastante. Abre aspas. A Idade Média foi um tempo pródigo de mulheres fortes e devotas. Foi também, como não poderia deixar de ser, pródigo de mulheres que viveram plenamente sua sexualidade. É um mundo esquecido pelos movimentos feministas do século XX, porque as mulheres da Idade Média semearam o cristianismo pelo continente europeu, religião odiada pelas testosterônicas revolucionárias, porque é considerada opressora. Mas, pelo contrário, segundo a fé, homem e mulher foram criados conjuntamente e queridos por Deus e, portanto, têm eles a mesma dignidade. E ele quer o homem e a mulher um para o outro, porque foram feitos um para o outro. Fecha aspas. Quarta mentira. Antes do feminismo, mulher não podia governar, liderar ou se destacar. Este capítulo foi escrito pela própria Ana Campagnolo e é como se fosse um puxadinho do capítulo anterior, pois vemos aqui muitas mulheres que exerceram o papel de liderança, tanto antes quanto durante e depois da Idade Média. A Ana menciona, como exemplo da Idade Antiga, a única faraó mulher do Egito, Hatshepsut. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dela, mas o fato é que ela ficou 20 anos no poder no Egito e se destacou por construções públicas. Inclusive, até hoje, tem um enorme templo no Egito em homenagem a essa rainha. Já como exemplo de governante da Idade Média, a Ana menciona a rainha Isabel de Castela. Foi ela quem expulsou os mouros de Granada, unificou a Espanha e financiou as viagens de Cristóvão Colombo para as Américas. Fora isso, existe um ponto bem interessante que merece ser destacado. As feministas sempre fazem questão de dizer que a Inquisição matou milhares de mulheres. E elas fazem isso na tentativa de fazer parecer que esse evento histórico também estava relacionado com uma perseguição, uma opressão contra o sexo feminino. Mas elas esquecem de dizer que Isabel de Castela, portanto uma mulher, foi quem reiniciou as atividades do tribunal em 1478. Outras mulheres que ocuparam papéis de liderança nesses períodos também são mencionados aqui. Mas o que eu considero mais importante, assim, para dizer nessa resenha, para que vocês coloquem na cabeça de vocês, é o seguinte. As feministas sempre levantam essa questão dizendo que as mulheres não podiam governar, liderar, ou que não eram pessoas de destaque antes do feminismo. Só para que a gente fique com a impressão de que o feminismo é necessário para alguma coisa, de que nós precisamos dele. Mas veja, tanto a faraó do Egito que eu mencionei, quanto Isabel de Castela, viveram em um período em que não existia feminismo. E mesmo assim, elas foram líderes políticas importantíssimas. E quando eu digo aqui importantíssimas, eu nem estou julgando se tudo que elas fizeram foram coisas boas ou coisas ruins. Mas o fato é que, bem ou mal, elas influenciaram e marcaram a história. Se fôssemos citar ainda uma outra liderança feminina mais recente, assim, mais próxima de nós, que também marcou a história, poderíamos citar Margaret Thatcher, que foi a primeira mulher eleita, a primeira ministra da Inglaterra. E ela detestava o feminismo, então não podemos nem conferir mérito ao movimento. Em geral, as feministas conseguem enganar as pessoas com esse discurso porque as pessoas não percebem que as feministas comparam o topo dos homens com a base das mulheres. Elas dizem que todas as mulheres que foram líderes no passado foram exceções, que nós devemos considerar como exceções, porque a maioria das mulheres viviam uma vida comum e tudo mais. Só que elas esquecem de dizer que a maioria dos homens também viviam uma vida comum, eram pessoas normais. A maioria dos homens não eram líderes políticos, eram camponeses, escravos, artesãos, assim como a maioria das mulheres. É claro que se a gente pegar a história da humanidade e comparar a quantidade de homens e mulheres em posições de poder, de governança, certamente nós teremos mais homens. Mas, se nós pegarmos toda a história da humanidade e compararmos a quantidade de homens e mulheres nas piores profissões de trabalho, como, por exemplo, carregando pedras para as construções das pirâmides no Egito, nós também teremos mais homens do que mulheres. Ou seja, a maneira que as feministas analisam a história é desonesta, porque elas não comparam a mulher média com o homem médio, mas comparam o homem do topo com a mulher da base. Quinta mentira, as mulheres também não podiam estudar. Essa falácia clássica, né? As feministas repetem o tempo todo que as mulheres só passaram a estudar graças ao feminismo. Então, o capítulo 5 vai seguir mais ou menos uma linha cronológica e citar brevemente várias estudiosas que viveram muito antes de qualquer semente do feminismo ser germinada. Ana começa citando Eneduanna. Ela era filha de um reino zopotâmico chamado Sargão e escreveu uma das primeiras obras literárias que se tem conhecimento no mundo. Depois, Ana ainda menciona algumas estudiosas da Grécia Antiga. Dentre elas temos Hipátia de Alexandria, que estudou astronomia, lógica, religião, poesia, arte, ciências exatas. Olha, ela estudou muito mais do que eu. E nós também temos aqui, para mencionar de estudiosas na Idade Média, a Heloísa de Paráclito, que foi uma intelectual que ficou bem conhecida pela obra Abelardo e Heloísa. E temos também a menção aqui de Catarina de Bora, esposa de Martinho Lutero, que apesar de não ter escrito obras, esteve ao lado de seu marido defendendo uma educação que atendesse homens e mulheres da sua época. Bom, mas todos esses exemplos servem só para te mostrar que as mulheres não eram proibidas de estudar. É claro que nós não podemos negar que existiam dificuldades antigamente para o acesso à educação. Mas essa dificuldade não estava atrelada ao sexo feminino somente, e sim a todas as pessoas. No entanto, ainda vale uma outra observação que a Ana faz aqui, que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Apesar de hoje nós termos acesso à escola, até diploma universitário, ainda são poucas as pessoas que desenvolvem uma vida de estudo de fato, uma vida intelectual, erudita. Até as próprias feministas, que falam tanto sobre a importância da educação para as mulheres, geralmente não estão tão dedicadas assim na busca pelo conhecimento e tudo mais. Fora que a maioria delas também não possuem muito compromisso com a educação dos seus filhos e costumam deixar tudo a cargo do Estado. Então não parece que as feministas se importam tanto assim com a educação. Agora, penso eu que nós nem precisaríamos ler um capítulo como esse para perceber que há algo de errado nessa narrativa de que as mulheres não podiam estudar antes do feminismo. Afinal, as primeiras feministas não eram estudiosas e autoras de livros? Se as mulheres só puderam estudar após o advento do feminismo, por que a gente tem tanto livro de autora feminista para ler? Ou seja, a vida das próprias feministas refuta esse argumento, pois se elas foram capazes de estudar, qualquer outra mulher que quisesse e tivesse condição financeira para tal também poderia. Basta uma questão de esforço. Bom, conforme combinado com vocês, os próximos capítulos vocês terão que ler, mas eu já quero adiantar aqui para vocês quais são as outras mentiras que vocês verão sendo rebatidas aqui nos próximos capítulos. Então, no capítulo 6, vocês vão conferir a seguinte mentira. As mulheres também não podiam votar. Sétimo, a mulher tem que entrar na política por cota para defender seus interesses. Oitavo, a mulher não podia trabalhar antes do feminismo. Nono, mulheres ganham menos que homens fazendo o mesmo trabalho. Décimo, o casamento é opressor e o divórcio é uma conquista. Décimo primeiro, o aborto seguro é um direito da mulher. Décimo segundo, precisamos do feminismo para combater a violência. Décimo terceiro, o feminismo é um movimento espontâneo que representa todas as mulheres. Décimo quarto, a teoria de gênero é necessária para acabar com o preconceito. E décimo quinto, o pronome neutro é uma forma de combater a discriminação. E como eu já tinha falado para vocês, aqui no final tem uma parte de notas e referências, onde vocês conseguem consultar as referências que foram mencionadas no livro todo, para que depois vocês possam fazer um estudo mais aprofundado. O que eu achei interessante aqui dessa bibliografia é que, em comparação ao feminismo, perversão e subversão, até a bibliografia é simplificada. Enquanto aqui no feminismo, perversão e subversão, você tem muitas obras densas das próprias autoras feministas, então são livros bem complexos para que vocês leiam, livros de filosofia e tudo mais, sociologia. Aqui não, vocês vão ter acesso a uma bibliografia onde constam muitos artigos, muitos sites. Então até a parte da pesquisa está um pouco mais simplificada aqui para um jovem, para um estudante, para que ele consiga estudar, mas também não de forma tão profunda, não que ele tenha que dedicar anos de estudo para conseguir entender direto na fonte as próprias teóricas, tá? Então vocês conseguem ter uma bibliografia simplificada também. Eu espero que vocês tenham gostado deste Guia de Bolso Contra Mentiras Feministas. Eu gostei bastante, desde já deixo meu agradecimento ao vídeo editorial. Vou deixar o link na descrição, como eu já tinha falado para vocês, comprando através do meu link, vocês contribuem com o meu trabalho. E não esquece também de deixar o seu comentário, like, curtir o vídeo e tudo mais. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!